Notícia rápida e sem enrolação para te manter informado sobre tudo o que acontece no mundo da Fórmula 1, todos os dias. Então se inscreva para não perder nada e seja bem-vindo ao GP em Casa. Na temporada 2023, a Fórmula 1 aumentará o número de corridas sprint, que até 2022 foram 3, mas no próximo ano dobrarão para 6 corridas. As sedes ainda não haviam sido confirmadas oficialmente, apenas com alguns rumores que circulavam na internet. Mas acabam de ser divulgadas as 6 sedes que terão a corrida sprint e são elas. A corrida de rua no GP do Azerbaijão, o GP da Áustria retornando a sprint, o GP da Bélgica em Spa, que agora ocorrerá antes das férias do meio do ano. O GP do Catar, que retorna ao calendário da Fórmula 1 já com a sprint após ficar um ano de fora para sediar a Copa do Mundo. O GP dos Estados Unidos, realizado em Austin, que sediará pela primeira vez a sprint. E claro, nosso GP em Casa no Brasil, que é o único circuito a sediar a sprint em todos os anos até agora. E me fala aí, gostou das 6 sedes escolhidas para a sprint? Ou você trocaria algumas delas? E aí E aí E aí E aí